Fala aí, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Indústria da Música. Hoje eu acabei de dar a minha última aula para um grupo de 12 alunos. Estou até com a minha voz meio rouca aí. A gente discutindo sobre trilhas, sobre mix, sobre master, sobre uma série de coisas que a gente passou aí ao longo de uma mentoria de 14 meses deram. A gente fechou um pacote de 12 meses, aí prolongou algumas atividades, eu lancei uns desafios, acabei dando mais dois meses aí para eles, entre aspas, quase que gratuitos, porque a gente não cobra certas coisas, até porque a gente vê o sucesso das pessoas e o quanto as pessoas vão evoluindo bem nas suas respectivas carreiras. Isso traz também, obviamente, algo de bom para a gente. E o que a gente quer é que as pessoas se deem bem, ganhem dinheiro, sejam felizes. É para isso que eu acho que a gente está no mundo. Então, se eu puder contribuir, acho que eu tenho feito uma parte aí pequena, mas uma parte da vida de algumas pessoas através desses cursos, da minha mentoria e de outras coisas. Bom, e aí nessa aula com essas pessoas, numa aula que é feita pelo Zoom, e que talvez esse ano eu não vá fazer mais turmas nesse sentido, salvo se dentro do programa e da comunidade que eu vou lançar em breve aí tiver algo específico nesse sentido, vamos ter que aguardar um pouquinho. Discutindo com eles, eu, para essa turma em específico, eu mostrei, fiz quatro das masterclass internas, das aulas internas, para esse time, focadas em composição, uma para produção, uma para mix, uma para master, 100% usando o Logic. Não eram todas as pessoas, todas as 12 pessoas que estavam nesse grupo de mentoria que tinham o Logic, usavam o Logic. Mas eu pedi para eles terem uma certa paciência aí, e queria mostrá-los, de que mesmo não usando o Logic ou que fosse uma outra DAW qualquer, você poderia compor muito bem com uma única DAW, pouquíssimos VSTs, produzir muito bem em uma única DAW, com pouquíssimos VSTs, mixar dentro de uma mesma DAW, somente com plugins internos, mostrei isso para eles, e masterizar. Isso até alguns deles, hoje é muito legal esse conteúdo, transforma num curso, porque ficou legal, estou pensando, inclusive teria que gravar, um curso é diferente de uma masterclass, onde você vai interagindo com as pessoas, respondendo perguntas e fazendo ali a aula. Um curso precisa ser pensado de maneira didática, e eu sempre quis fazer, mas ainda quero fazer um curso voltado ao Logic, especificamente, compor, produzir, mixar e masterizar, somente dentro do Logic em si. Esse curso ainda vai sair, espero que esse ano ainda, mas vamos ver como é que as coisas vão acontecer. E lá dentro desse grupo, duas pessoas me fizeram praticamente a mesma pergunta nessa última aula. Gervando, aprendemos várias coisas, evoluímos bastante, foi bem legal e tal, mas no final das contas, a gente tem aí, cada pessoa tem um mundaréu de plugins, principalmente na etapa de mix, que é uma das que eles consideram mais difícil, de colocar a música comercialmente, bem mixada, no mercado, enfim, e aí cada um compra lá, a depender da sua DAW, uma caralhada de plugins, fazem uma série de coisas e tal. Dois deles até me perguntaram, Gervandro, quais são os plugins que você recomendaria, ou que você trabalharia mais, ou trabalha, até mostrei isso na prática para eles, respondendo essas duas perguntas, por isso que eu quis trazer esse tema para vocês. Quais são os três plugins que você considera extremamente importantes, que se você se virar muito bem com eles, inclusive plugins nativos, você consegue fazer uma mix profissional. Primeiro um equalizador, e a gente precisa entender um equalizador como um plugin que trabalha num espectro de frequência para tirar e colocar frequências no lugar certo, nesse espectro de 20k, de 20hz a 20, 1000hz, 20k, e brincar com o volume perto dessas frequências, porque todo plugin tem ali uma faixa de volume que você consegue também acertar volume. Então, é um plugin que nada mais é do que você brincar com faixas de frequência que você quer colocar ou tirar num determinado momento da música, porque isso pode ser automatizado, obviamente, mas colocando e tirando frequências boas e ruins. Nada mais é do que isso, falem aí, quem quiser falar de modo bonito e diferente também, mas eu entendo o equalizador como algo que vai equalizar frequências, nivelar coisas boas, tirando as ruins e colocando no lugar certo algo que você possa utilizar e que não atrapalhe o todo. Por isso que chama, na minha opinião, equalizar, equalizador. O segundo plugin que eu utilizo e que faz com que uma mix fique profissional é o plugin de compressão, um compressor, que nada mais é do que um plugin que acerta o range da onda sonora de forma com que você consiga não ultrapassar certos ranges e brincar com a onda na sua extensão, na altura, e achatando nas suas laterais com release e ataque e também jogando essa onda de forma adequada naquele momento, naquele ponto que você quer, porque também você pode automatizar. Só esses dois plugins, que são inclusive os plugins que muitas das mesas antigas, aqueles consoles têm, já dá para você fazer mais do que metade de uma mix. E o terceiro plugin que eu acredito que seja complementar a esses dois e que é super importante numa mix e que vai deixar a sua mix sempre muito ou mais profissional ou menos profissional é o reverb. O reverb nada mais é do que um plugin de assentamento daquele instrumento que você equalizou e comprimiu no local certo para você ouvir aquele instrumento de uma forma bem localizada, obviamente, depois de equalizado e passado por um processo de compressão porque aí ele tem que estar com as ondas sonoras no local correto, dentro de um ambiente onde cada uma das pessoas ou dos instrumentos estejam tocando. É como se eu estivesse pensando num reverb num lugar ideal, por exemplo, um estúdio com uma sala acústica tratada onde cada pessoa estivesse tocando num lugar certo e sendo medido essa microfonação de onde ela está tocando da maneira adequada. Ou seja, o posicionamento no espectro para quem vai ouvir esteja correto em termos de distância, em termos de ambiência e uma série de outros parâmetros que você consegue brincar dentro do reverb para colocar o instrumento no local correto. Já que você trabalhou de forma a equalizar as ondas no espectro. Trabalhou de forma a achatar ou comprimir ou nivelar a onda sonora para que não tenha picos ou não sobressaia mais que o outro. Afinal de contas, até falando, a gente tem horas que a gente fala mais alto e mais baixo e esses picos tanto para mais quanto para menos precisam ser nivelados para que a música tenha dentro da equalização e da compressão algo constante e o reverb vai complementar tudo isso de forma a colocar cada instrumento numa ambiência certa. Então, por isso que a gente usa os buzz, por isso que a gente pode utilizar um reverb dentro de um instrumento único e aí mostrar para ele na hora certa, mostrar esse instrumento na hora certa na música, mas também mostrar um conjunto como se fosse uma bateria, porque a gente sabe que, por exemplo, uma bateria a gente grava separadamente, mesmo sendo feita dentro de uma doll, a gente abre os canais, equaliza, comprime, faz tudo separado em cada peça, depois joga isso num buzz e dentro desse buzz a gente coloca um reverb para fazer ou simular uma sala para essa bateria, como se uma bateria estivesse tocando numa sala ideal. Qual é essa sala ideal? Aquela que você vai achar colocando um plugin de reverb. Então, se você souber usar apenas esses três, equalizador, compressor e reverb, você já vai conseguir fazer uma mix sensacional. É óbvio, óbvio, não quero ser hipócrita e dizer que a gente não precisa, às vezes, usar outros tipos de plugin. Precisa, porque às vezes o guitarrista tocou errado ou existe alguma coisa que eu precise fazer para dar uma consertada no som ou na voz e tal, a gente acaba lançando mão de outros plugins, de outros recursos que um plugin normal, entre aspas, de equalização, compressão e reverb e não tem para corrigir certas coisas. Por isso que existem tantos plugins que trabalham muito mais na correção do que na linearidade, no que é normal aí. Tanto é que, antigamente, as pessoas ensaiavam muito mais, estavam muito mais prontas para ir para um estúdio porque sabiam que não podiam errar porque não tinham tantos recursos para se consertar. Uma voz, para se consertar uma paletada errada, o cara tinha que realmente tocar, o cara tinha que realmente acertar e, na gravação, sair o mais perfeito possível porque ele sabia que não se consertava muita coisa assim. Hoje, tem aí plugin de todos os jeitos, mas o que a gente tem que se concentrar é no básico. Se você souber usar o básico, a sua mixagem vai sair muito profissional. E aí, depois, a masterização com certeza vai ficar muito mais fácil ou para você mesmo fazer ou para alguém que você dê essa master para fazer, utilizar de novo outros plugins e aí colocar sua música de forma comercial no mercado. Então, não adianta a gente achar que comprando N pacotes, seja da marca que for, eu também tenho vários, não estou aqui para dizer que eu não tenho e que eu não uso, não é isso, mas se a gente souber usar esses três, a nossa mix tem uma melhor condição de ficar mais profissional do que se a gente embaçar e começar a colocar plugin de uma série de coisas para que, muitas vezes eu vejo, a gente atrapalha mais o som do que ajuda no resultado final. Então, era isso por hoje, em breve, novamente aí mais vídeos, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, eu estou fazendo uma masterclass por enquanto, toda semana, às quartas-feiras no canal do YouTube, então, próxima quarta tem mais, espero que você esteja presente ao vivo com a gente, porque a gente está trazendo aí uns temas bem legais que eu estou investindo bastante tempo para desenvolver para vocês, essas masterclass ficam apenas 24 horas no YouTube, depois elas vão subir lá para o programa para dentro da comunidade que a gente vai lançar em breve, e espero que você consiga nos prestigiar, tanto aqui quanto no programa, porque vai ser um programa para você não só aprender, mas lidar, entender do mercado musical e principalmente de trilha para você ganhar dinheiro, tanto no seu home studio quanto com trilha para você, quem sabe, ou viver parcialmente, ou integralmente e finalmente com música. Um grande abraço, saúde para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau, tchau.